Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidir que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha não vou mais Triana, te amo, um beijo Solta o melhor na ser rica aí, velho Três noites e três dias Que posso bebendo Procuro esquecer Tornei-me um ebro E por tua culpa Que vivo a sofrer Tornei-me um ebro E por tua culpa De te amar assim Prefiro outro mundo Do que viver sempre Morrendo por ti Tu Orgulhosa e bonita E eu Sou o farrapo perdido Tu A mulher dos meus sonhos E eu Sou por ti esquecido Quiseras que o sono da morte vieste Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre Morrendo por ti Solta o canário Cadê o canário? Cadê o canário? Cadê o canário? Cadê o canário? Canarinho, amarelo? Não, já Não, mais um, mais um Canarinho, canarinho Não, não, canarinho Não, não Canarinho, canarinho Não, não, tá gravando É, ó, faz isso não É, ó, é o bônus É o bônus Ó o bônus Vai 50 reais Bônus, bônus, bônus Vai Vai o bônus, bônus Paga um quinto de que tem pra ser Bônus Não, não sou uma ouvida óculos Chega da puta Vai, canta desgraçado Oi, canarinho Canarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Música que é ao vivo, meu filho Ao vivo é a cores Que hoje me faz sofrer como a ti Beleza!